Olá, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um programa Armazém aqui pela Ux TV, emissora parceira do canal Futura. No programa de hoje a gente fala sobre mais uma edição do Festimália que está rolando em Nova Petrópolis aqui na Serra Gaúcha. Mas antes disso, você já sabe, está na hora de conferir a Agenda do Armazém. Amanhã tem a Festa Holiday com o show de Rodrigo Ferrari no Bulls Brasil, em Caxias do Sul, a partir das 11 da noite. Ingressos feminino a R$ 20,00 e masculino R$ 45,00. Informações no telefone 54 34 19 5201. A escola Caminhos do Saber de Caxias do Sul participa amanhã do dia do desafio. Mais de 150 alunos, do segundo ano à oitava série, vão fazer uma coreografia, ao som da paródia do guri de Uruguaiana, Amor de Chocolate, baseada na música do cantor Naldo. A coreografia reproduz a palavra desafio e a logomarca da escola, CS. A apresentação é nessa quarta, às 9h30 da manhã, no pátio externo da escola. Amanhã é o último dia para se inscrever no concurso fotográfico Revelando Farroupilha. Moradores da cidade podem participar gratuitamente com até duas fotografias. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Meio Ambiente, das 11 da manhã às 5 horas da tarde. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site farroupilha.rs.gov.br. Segue para visitação até sexta a exposição Olhares, Digitais da Alma, de Márcia Maróstiga. A mostra está na Galeria Arte Quadros de Caxias do Sul e tem entrada franca. As inscrições para a oitava edição do Locomotiva, o Festival de Cinema de Animação de Garibaldi, são abertas até quinta-feira. O evento será nos dias 9 e 10 de julho, em Garibaldi. Inscrições e regulamentos no site festivalocomotiva.com.br. Nessa sexta-feira tem teatro de bonecos com o grupo de Sergipe Mamulengo de Cheiroso. O espetáculo integra a circulação do palco giratório do Sesc. Os bonecos se apresentam na Praça Dante Alighieri, de Caxias do Sul, a partir das 4 da tarde, com entrada franca. Sábado tem a festa Spotted no Pepsi Club de Caxias do Sul, show com a banda Constelação e Projeto Eleven All, discotecagem de Leo Z e Elias Capelaro. A festa inicia às 11 horas da noite. O ingresso feminino custa R$ 25,00 e o masculino R$ 50,00. Informações no telefone 54 30 19 0809. Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno Ux 2013. Candidatos podem se inscrever pelo site ux.br. O valor da inscrição é R$ 60,00. Os treineiros que fazem o concurso por experiência pagam R$ 40,00. A prova acontece no dia 23 de junho, em sete unidades universitárias. E o Armazém sai de hoje e abre as portas para mais uma edição da Festimália, que está acontecendo em Nova Petrópolis. Seja bem-vindo, Márcio. Uma honra ter vocês aqui no Armazém. Uma honra toda minha poder estar aqui falando sobre esse importante evento de Nova Petrópolis. Falando em importante evento, com certeza é o que está rolando por Nova Petrópolis. É uma programação bem ampla, né? Exato. Agora nós vamos para o quarto final de semana do evento, que iniciou no dia 9 de maio e ainda vai até o dia 9 de junho. Então, sempre de quintas a domingos. Então, agora, nessa quinta-feira de feriado, estamos já abrindo as portas para o nosso visitante. E quais são as atividades que estão inclusas na programação? Este final de semana, a principal vai ser justamente o desfile do Festimália, mais uma vez no domingo. E, claro, a programação especial que se espera, inclusive, é para o último, quando a gente tem um baile especial para a terceira idade, tem o top terceira idade. Ah, que bacana! Tu estava me comentando antes do programa começar que também teve um outro evento, que a Ux teve destaque, né? Exatamente. No último sábado, tivemos o Prêmio Festimália e a vencedora é, inclusive, da estudante da Ux. E como é que funciona o Prêmio Festimália? O Prêmio Festimália é justamente uma iniciativa, então, do nosso evento, de promover uma aproximação do estudante de moda e estilo com as malharias. Então, ele desenvolve todo um projeto, são três croquis que ele apresenta, a banca julgadora, então, faz uma pré-seleção. E, para este evento que ocorreu no sábado passado, foram selecionados 17 finalistas, dentre mais de 30 inscritos. Então, esses foram, então, para o desfile, onde apresentaram a peça materializada. Saiu da questão conceitual e foi para a passarela. Programação, o que vem daqui para adiante, destaques, o que a gente pode dizer para o pessoal que está em casa para comparecer a festimália? Exato. O principal destaque desse final de semana é justamente aproveitar o feriadão, já que o evento abre justamente na quinta-feira, quando começa o feriadão de Corpus Christi. Então, estamos abertos todo esse período, de quinta a domingo, sempre das 10h às 19h. E, como a gente tem o feriadão, não tem, assim, uma programação especial na cidade, mas Nova Petrópolis sempre é uma cidade convidativa, independente do festimália. E a principal programação extra que a gente vai ter, então, para o último final de semana, na sexta-feira, dia 7 de junho, que eu comentei que é o top terceira idade. Ah, bacana. Tu estava comentando antes também que o movimento está absurdamente grande. Está superior ao ano passado? Como assim? Exato, sim. A gente tem um crescimento já em público, mas principalmente em vendas. E o legal é ver muitas pessoas comentando de forma espontânea que o festimália deste ano está com produtos muito bons e os preços também estão convidativos. Então, é uma fórmula que tem funcionado muito bem. O visitante vem à cidade de Nova Petrópolis, passa um dia super agradável e realmente retorna com muitas compras. Qual é o atrativo diferencial da Festimália 2013 em relação aos outros anos, Márcio? Acho que uma das coisas que se destaca é justamente para este ano que a gente tem, então, o desfile acontecendo bem na entrada do evento, então, do hall de entrada. Então, todo visitante pode acompanhar, não é mais num auditório à parte. Então, tem esse detalhe que é muito interessante, então, dele ter uma interação muito grande. E os desfiles são sempre aos domingos. A gente só não vai ter desfile no último final de semana. Mas domingos, uma da tarde e às três. E um outro detalhe importante para os maridos, então, né? Que a gente, esse ano, preparou um espaço especial, chamado de Maridódromo, onde tem uma mesa de jogos, duas mesas de bilhar, além de um espaço bar, justamente para assistir um jogo, assistir um filme, e estar lá descansando caso as compras estejam um pouco entediantes. Bacana. Para quem quer saber mais sobre a Festimália, tem algum site, um telefone? Temos, temos o site. Telefone de Nova Petrópolis, 54, a área, né? 3281-1755. Mas nós temos também o site, que é festimalha.com.br, além de página no Facebook, que nós convidamos todos a curtir a página, até porque tem algumas dicas bem interessantes de moda, não só de malha. Então, é voltado bem à questão conceitual de moda, além de, também, para quem quiser seguir, nós temos Twitter. Tem mais de 50 malharias aí, com todo tipo de opção para o pessoal. Sim, exato. Além de malharias, espaço também de acessórios e praça de alimentação. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no armazém, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã, aqui na Ux TV, canal de identidade. Até mais. Tchau, tchau. Ese hombre que te trae en embrujada Ese hombre ganda e adeudor Ese hombre que te trae en embrujada 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 Tchau.